Eu já sei que está aqui rápido Eu não vou pegar aqui Ok, eu já estava passando aqui É grande, é grande Ok, eu vou mandar a rocares para lá Faltam um gás Deixo para baixo Aqui de cima, estou aqui de cima Estou aqui, estou aqui por lá A ground, a ground, a ground, ganhou a ground, estou a escapar Não acredito Traz-te-te-te-o, cuidado Matei um, matei um Falta só esse Vamos terminar com ele Falta ali o debaixo que está a disparar para trás Não vi, ai Não causaram, não causaram Mate potes, mate potes Espera, espera Afonso Espera Afonso Tava-te-te a avalar Tava-te a avalar Lace Esperada, ele está fora de trap Ele está, ele está, ele está Ele está, ele está É só que se reventarem com isso tudo Vamos espalhar e vejam a pessoa Então vai-te para fora para... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que isso não mata? Será que isso não mata? Sinto? Não está aí a disparar eles Tchau Tchau, tchau, tchau